Vamos seguindo com o nosso programa? Olha, golpistas fizeram mais uma vítima. A gente está falando bastante sobre golpes que estão sendo aplicados, não só em Três Lagoas, mas em toda a nossa região. Olha só. Os golpistas aplicaram esse golpe. A vítima de Paranaíba perdeu 28 mil reais e a mesma situação que o Henrique Neto trouxe pra gente aqui. Ele foi tentar comprar um carro. E o desenrolado dessa situação, Jean Martins conta pra gente. Põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prata. Olha, Rodrigo, o idoso de 66 anos sofreu um prejuízo de 28 mil reais ao comprar um carro e não receber o veículo. O fato aconteceu na data de ontem. E de acordo com a ocorrência, compareceu à delegacia por volta das 15 horas a comunicante, mulher de 61 anos, esposa da vítima, informando que seu marido, o homem de 66 anos, estava em negociação para comprar um automóvel, sendo um Ford Ka, na cidade de Santa Fé do Sul, no qual seu cunhado, o homem de 61 anos, que mora na cidade vizinha, a Santa Fé, Rubinéia, estava intermediando o negócio. Inclusive, após visitar o veículo e ver seu estado de conservação e dizer que o veículo estava tudo certo, comunicou às vítimas que poderiam fazer a transferência para efetivar a compra, no qual foi estabelecido o valor de 28 mil reais, sendo efetuado o pagamento via PIX, no valor de 28 mil reais para a conta de uma mulher, cujos dados já estão com a polícia. Acrescentando à vítima que, mesmo após a efetivação do pagamento, a entrega do carro não foi realizada. E, suspeitando ter sido vítima de um golpe, procurou a delegacia para as providências cabíveis.